Então, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do processo civil, as estruturas do Poder Judiciário que pretendem movimentar esse novo código de processo, com o Francisco Barnos, juiz federal aqui na Sessão Judiciária de Pernambuco, nós, dando prosseguimento, portanto, ao que nós estávamos conversando, eu lembrei que se aposta muito na agilidade do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e na estabilidade também, não é só agilidade, mas estabilidade das jurisprudências. Eu peguei aqui como exemplo uma decisão de criação de tribunais regionais federais, decisão essa de um ministro já aposentado, mas um ministro paradigmático, muito relevante na história do Supremo Tribunal Federal, e ao final da decisão do ministro, é um processo distribuído, como relatou Luiz Fux, mas quem deu a decisão foi no recesso, foi o presidente, à época, Joaquim Barbosa, e ele dizia, ao final da decisão, que iria tomar a medida cautelar de suspensão temporária, mas, em breve, o plenário do Supremo Tribunal Federal iria discutir o assunto, não é tendo ou reformando a decisão. A decisão é 17 de julho de 2013. Então, parece que a agilidade, às vezes, é um problema do poder judiciário, desde a primeira instância até os tribunais superiores. Você falou há pouco no caso da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFIS, não é isso? Sim. Desenvolve um pouco. Vamos lá. A FGV já realizou alguns estudos no tocante ao tempo de duração das liminárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, e o tempo realmente é muito maior do que seria esperável para um processo. Então, já é um dado, já existe estudo concreto demonstrando que, realmente, o que era para ser provisório, acaba se tornando definitivo. E gera, realmente, um problema extremamente sério, porque se na hora do julgamento, que deveria ser o definitivo, a corte entender de um modo diferente daquele que entendeu no momento da tutela provisória, teremos uma diretriz que foi externada pela corte e que durou vários anos, sendo alterada, e muitas vezes sem o cuidado no tocante à modulação. E parece que, não obstante a duração imensa dessas liminares, ainda se cuida delas como se ela fosse uma tutela provisória que tivesse valido por poucos dias ou por poucos meses, e que, portanto, não fosse apta a gerar, de certo modo, uma expectativa por parte da comunidade na manutenção daquele comando normativo. Esse é um problema extremamente sério. Você estava falando, também, sobre essa questão de apostar na agilidade do Supremo e do STJ. Eu, particularmente, não apostaria nisso. Outro estudo, também, que várias universidades, vários grupos de pesquisa também já têm feito, demonstram que, a cada ano, o número de processos submetidos ao rito de recursos repetitivos, tanto no STJ como no Supremo, vem aumentando. O acervo vem aumentando, ou seja, o número de processos que entram aguardando sua vez na fila para o julgamento da tese é maior do que a saída, é maior do que aqueles processos em que temos, efetivamente, um julgamento paradigmático já prolatado por essas portas. Uma das grandes apostas do novo Código foi o incidente de resolução de demandas repetitivas, que segue uma lógica muito semelhante a essa que o Supremo adotou naquela época, em que determinou a suspensão do andamento de todos os processos de impulso pertinentes à inclusão ou não do ICMS na base de dados, na base de cálculo da COFINS. Recordo-me que, mediante... Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso, porque, às vezes, a pessoa, basicamente, o que se discutia... O que se discutia, do ponto de vista processual, na verdade, do ponto de vista material, era se o ICMS deveria ser considerado nessa base de cálculos para fins de tributação. Se, por ser um tributo que ele acaba se agregando ao custo de produção, ele também entraria nessa tributação, ou se ele deveria ser considerado em separado, o que levaria, obviamente, a uma base de cálculos menor. Por isso, o interesse dos contribuintes nessa exclusão. Então, perceba como um direito tributário novamente presente. Ou seja, se o tributo indireto é um ônus financeiro da empresa, ou se ele é repassado no preço do produto, da mercadoria ou do serviço, no caso, produto-mercadoria, para o contribuinte de fato. Então, com o direito tributário e o direito processual, ele se aproxima. Com certeza. E, para evitar, justamente, uma dispersão de julgamentos, o Supremo Tribunal Federal determinou que todos os processos em tramitação sobre essa matéria permanecessem suspensos, até que o Supremo Tribunal analisasse e emitisse seu juízo de valor sobre o tema. Num primeiro momento, por seis meses, depois houve uma prorrogação por mais seis meses, depois mais seis meses, e tivemos bem mais de um ano, não me recordo agora o tempo exato, em que todos os processos tiveram que permanecer sobrestados, aguardando a decisão, que até hoje não veio. O Supremo, recentemente, julgou o caso, mas sem a sistemática do recurso repetitivo. Portanto, sem aquela sistemática que permite a formação de um precedente paradigmático e sua replicação. Ou seja, se apostarmos no IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, corremos o risco de vermos esse mesmo problema. Um grande fluxo de teses chegando ao Supremo e sua capacidade de julgamento reduzida, maiormente quando ele não trabalha só com a matéria constitucional. Tivemos, por exemplo, recentemente o caso da ação penal, que ficou conhecido como o caso do Bensalão. Temos agora uma série de outros processos dessa natureza também, aguardando o julgamento do Supremo. E, portanto, uma capacidade de julgamento bastante pequena. E aí remete ao assunto da modulação de efeitos novamente. Porque se a jurisprudência for lenta dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, vamos recair na modulação de efeitos. E isso não seria muito poder para o juiz não dizer que a norma é inconstitucional, mas mesmo assim ela deve produzir efeitos. Será que o direito alemão, a origem do instituto que você falou há pouco, não é bem diferente a aplicação desse instituto na Alemanha? Primeiro se deu certo na Alemanha, depois, em dando certo, daria certo no Brasil, haveria uma automaticidade? Bem, em relação à resolução de demandas repetitivas, a notícia que temos de alguns autores alemães até que palestraram aqui no Brasil foi de que esse instituto não foi considerado exitoso. Na verdade, inclusive, tem uma série de propostas de alterações e por aí vamos, mas não foi, digamos assim, um instituto que tenha sido consagrado e que tenha obtido realmente um bom resultado. Aqui no Brasil, se pegarmos esse caso do ICMS na base de cálculo da COFINS, em que, embora sem o nome, incidente de resolução de demandas repetitivas, adotamos a mesma estrutura, sobre estar processos da espera do julgamento paradigmático, não temos, infelizmente, como dizer com outras palavras. Foi um flagrante fracasso. Na verdade, tivemos processos que pararam por mais de anos, à espera de um precedente que até hoje não veio. Então, não tem como dizer isso de outro modo. É um grande fracasso. Espero que o próprio Supremo, o STJ, se reestruture, se reapareilhe para dar vazão a essas demandas. Mas, como isso demanda logística, recursos, estrutura, realmente eu não apostaria nessa via. E quanto ao que você comentou da modulação, essa questão até desse conflito entre uma inconstitucionalidade manifesta e a preservação dos efeitos da norma inconstitucional, me parece que é um daqueles casos em que nós temos realmente um, digamos assim, um problema sem um apuro, aí é a palavra que eu estava procurando, sem uma solução aparente. Porque, de um lado, vamos ter uma norma que violou a Constituição. Por outro lado, a pronúncia da inconstitucionalidade, com a supressão retroativa de todos os efeitos, também viola a Constituição, porque também está ofendendo a valores constitucionais caros, como a segurança jurídica, a preservação de uma boa fé objetiva, uma necessidade também de uma segurança para a comunidade. Então, na verdade, é uma situação em que nenhuma das duas soluções consegue atender integralmente ao texto constitucional. Algo vai ser sacrificado no final. E aí, um breve parênteses, que o Francisco falou há pouco, na boa fé objetiva. Eu queria comunicar a todos que mais um artigo do nosso grupo, de estudos, política e tributação, saiu, recebi hoje, saiu em Portugal, na revista O Direito, sabe, Francisco? Essa revista O Direito tem como um dos seus diretores adjuntos, o professor Antônio Menezes Cordeiro. Que é um clássico da boa fé. Que é um clássico da boa fé. Também a tese de doutorado do professor Antônio Menezes Cordeiro, eu acredito, seja no mundo inteiro uma grande referência do tema. Mas, enfim, Francisco, continuando. O código fala em funcionamento acima da técnica. Ele diz que prima pelo funcionamento acima da técnica. São incompatíveis o funcionamento e a técnica? Não. O que me parece é que, na verdade, nesse jogo de equilíbrio entre esses dois valores, vamos ter que trabalhar com a noção de tolerância. Até que ponto toleramos a técnica? Até que ponto a técnica não deve ser tolerada? O próprio código 73, ele joga com esses dois valores, e vários dispositivos, inclusive, foram replicados agora no código 2015. Por exemplo, hoje, o 243 parágrafo segundo, determina que a gente não pronuncia nulidades, a gente pode julgar o mérito em favor da parte a quem aproveitaria aquela decretação de nulidade. Então, a gente vê uma tecnia, mas evita conceder a ela uma eficácia, de repente, desconstitutiva ou uma necessidade, muitas vezes, até de reprática do ato. Por quê? Porque, do ponto de vista do funcionamento do processo, aquele vício se mostra, de certo modo, saneável ou até mesmo irrelevante, porque ele não vai prejudicar o ato final, o julgamento não vai violar também garantias das partes, não vai trazer problemas no tocante a essa relação dos sujeitos ali presentes. Então, na verdade, o que me parece é que agora houve uma redefinição desse equilíbrio com novas situações em que há tecnias e irregularidades não serão consideradas nulificantes, não serão consideradas, digamos assim, como um fato capaz de obstaculizar o andamento do processo, ou, mais ainda, de produzir um julgamento sem mérito, uma extinção do processo sem a resolução do conflito. Sistema recursal. Vamos lá. O código fala que ele não diz não ao passado, mas ele dá passos adiante. O sistema recursal. Esses passos adiante ocorreram? Ocorreram, mas também, digamos assim, é mais um daqueles temas em que poderíamos ter caminhado muito mais do que caminhamos. Certo. Aqui volta uma questão que me parece que representa a espinha dorsal da discussão, que é o fato do código ter sido aprovado em regime democrático. Perfeito. Então, ter sido aprovado em regime democrático tem, obviamente, um lado positivo e um lado negativo. Certo. Por um lado positivo, temos uma grande participação. Por um lado negativo, e aí vou usar o oxímero, temos uma grande participação. Sim. Uma grande participação através de grupos de pressão, que é um fenômeno típico da democracia. Sei que ele é um tema que lhe é muito caro, essa questão dos grupos de pressão. Lobby. E que é o lobby, mas, digamos assim, até para quem está ouvindo, o lobby no sentido positivo do termo. Estamos nem falando do lobby, como, às vezes, a imprensa traz uma carga semântica negativa ao termo, como se fosse algo expuso, ilícito, feito nos bastidores. Então, existe um lobby. Aqui, falamos até do lobby inerente à democracia. Claro. Das pessoas se organizarem e pressionarem. Então, natural que, exatamente aí, que a magistratura tenha um lobby. Sim. Que os advogados tenham um lobby. Que o Ministério Público também tenha um lobby no sentido de que esse código deve ser composto pelas pessoas que, efetivamente, trabalham e para, também, os destinatários. Exato. E isso faz com que, digamos assim, propostas de um grupo tenham sido obstadas por outro grupo. Não trabalhar com isso agora. Isso aconteceu em alguns contextos e na parte de recursos, voltando, por exemplo, àquele caso do efeito suspensivo da apelação, houve, realmente, alguns obstáculos à evolução desse tema. Como houve, por exemplo, obstáculos à exclusão, pura e simples, dos embargos infringentes. Então, substituímos um recurso por um novo incidente de ampliação subjetiva do colegiado. O que me parece que, se formos trabalhar, digamos assim, com a duração do processo, a gente não teve, no final, nenhum ganho. E aquele artigo 333 que foi vetado? Problema da conversão em coletiva da ação individual. Nas razões de veto, alguns critérios foram lançados. Entre eles, os critérios da OAB. O que você acha? Deveria haver a conversão em coletivo da ação individual? Tem pontos positivos? E quais são os pontos positivos e os pontos negativos que levaram ao veto? Vamos lá. Pontos positivos. A partir do momento que a gente substitui o individual pelo coletivo, a gente diminui o número de processos em andamento. Então, a lógica seria, a partir do momento que houvesse uma coletivização, a gente, de certo modo, desestimular novas demandas individuais a respeito daquele tema, porque elas já estariam contempladas por um possível julgamento da demanda coletiva. Isso seria um elemento positivo. Outro elemento positivo é que, a partir do momento que a gente diminui o número, a gente consegue melhorar a estabilidade da resposta judicial. Então, a partir do momento que a gente evita essa dispersão, a gente também está trabalhando para ter uma solução uniforme, ou, vamos tentar ser otimistas, mais uniforme do que por essa dispersão em vários processos individuais. Porém, a gente nunca conseguiu, muito bem aqui no Brasil, atualizar muito bem esse equilíbrio entre o individual e o coletivo. Perceba que, em alguns sistemas, a partir do momento que há um processo coletivo, a gente veta a iniciativa individual, ou, no mínimo, a suspende, no aguardo da decisão coletiva. Aqui, a gente sempre teve um processo coletivo, em que, pela letra da lei, a demanda individual continua sendo uma prerrogativa da parte, e, para que, inclusive, ele se desgarre da solução coletiva, ainda teria que haver uma provocação e uma resposta dessa parte individual para esse fim. Há alguns precedentes que admitem já a suspensão, mas ainda não é algo que possamos considerar consolidado no direito brasileiro. Então, esse equilíbrio talvez precisasse ser um pouco mais debatido, e não simplesmente se adotar esse incidente. Por outro lado, me permite também dizer que nem sempre, também, todo mundo aspira a um processo eficaz. Esse é um dado que, também, se eu for fugir um pouquinho da dogmática, e for para um lado mais sociológico, não é a todos que interessa um processo efetivo. Então, me pergunto, por exemplo, será que esse veto não foi também mais um movimento daquele processo que, na década de 90, por exemplo, levou a uma série de restrições ao processo coletivo? Vamos recordar que, num dado momento histórico, proibimos processos coletivos para trabalhar sobre matéria tributária, FGTS, limitamos a eficácia da sentença ao âmbito de competência territorial da corte, que é prolata, o que me parece que sempre foi um grande equívoco entre o que seja eficácia e âmbito territorial de competência. Explica isso, para que as pessoas entendam. Me parece que esse ponto é muito significativo. Será que nós estamos diante de mais um elemento em que, na verdade, há conscientemente um desejo de evitar, digamos assim, grandes lesões ao erário? Na década de 90, diante de toda aquela mudança da política econômica, foi uma época de mudanças estruturais bastante severas, como acho que é um contexto semelhante ao que vamos viver nesse ano e no próximo, houve uma série de demandas buscando uma resposta judicial sobre aspectos lesivos dessa nova política econômica. Então, desde mudanças que diziam respeito àquela célebre tendência do brasileiro a conter a inflação para o decreto, a zerar índices de inflação, outros que diziam respeito, por exemplo, à liberação de valores, valores apreendidos e por aí vai, e sempre houve, do ponto de vista do judiciário, uma jurisprudência muito defensiva das garantias do cidadão, o que fez com que, voluntariamente, o Estado, que ao mesmo tempo é o Estado parte, réu nesses processos, e é o Estado que legisla, que tem a prerrogativa de fixar as normas processuais, confundisse um pouco as duas funções, e, através de medidas provisórias, na época, não foi nem ao processo legislativo ordinário, de certo modo, colocasse uma série de restrições à tutela coletiva de direitos contra a fazenda pública. Disse, naquela época, que ou se limitava a isso, ou aquela política econômica não teria êxito, porque ela seria, de certo modo, desgastada pelo judiciário. E aí, perceba que o âmbito do desgasto é muito maior na ação coletiva do que na ação individual. Quando a gente trabalha com ações individuais, no mínimo, aquela política vai gerar êxito em relação a quem não demandou. Então, já se consegue ganhar, no mínimo, o peso da inércia. No tal canto, é o processo coletivo, ele vai, digamos assim, poder ser executado coletivamente, também conforme o caso, e esse ganho da inércia desaparece. Então, houve essa restrição. Então, me parece que, a partir do momento que a gente privilegiar, novamente, um sistema de tutela coletiva, permitindo que, de um único caso, a gente consiga uma tutela que vai abranger toda uma coletividade, determinada no caso do interesse coletivo, estricto senso, indeterminável no caso do interesse difuso, isso possa gerar consequências, volto ao ponto que você colocou no começo, também na questão do direito financeiro, no toque da própria saúde financeira do Estado. Então, em alguns momentos, pode parecer um pouco teoria da conspiração, mas, em alguns momentos, pegando essa visão histórica de algo que já aconteceu no Brasil, não sei se esse veto também foi fundado apenas nos motivos que constam expressamente de sua exposição de motivos, ou se também teve esses motivos subjacentes de um momento em que estamos em crise, em um cenário econômico muito semelhante a um cenário em que outras restrições à tutela coletiva já foram externadas no direito brasileiro. Então, segurança jurídica, isso pode ser afetado por alteração de lei, mas também por alteração de jurisprudência. Então, eu te pergunto, vai alterar uma lei fundamental, o direito brasileiro, que é o novo Código de Processo Civil. Também se fala em alterar o Código de Processo Penal nesse momento, que é um momento de crise. Eu te pergunto, a jurisprudência, diante dessas novas leis, não pode terminar, de alguma maneira, provocando uma certa insegurança jurídica em um país que precisa de segurança jurídica no momento que passa? Me parece que o ponto começa até um pouco antes nesse roteiro. A partir do momento que a gente edita um novo Código, a gente está publicando um novo texto. Um novo texto, necessariamente, ele é um ponto de partida de uma história. E que já, na verdade, por uma questão de tradição, já decorre de um livro anterior. A gente não consegue, isso aí eu me recordo muito dos estudos do professor Nelson Saldanha, a gente está sempre entre a inovação e a tradição. A Hermeneutica, ela também nunca está afastada da tradição. A gente tem sempre o peso de toda aquela experiência que vem de antes e assim vai. A gente pode replicar o quadro de 73, que foi alterado antes de entrar efetivamente em vigor. Olha, em 73 nós vivíamos em um período de ditadura militar. E mesmo assim, houve uma grande mudança no código, antes de ele entrar em vigor. E agora, muitas discussões, muitos debates, afinal de contas, é uma vacácio légeis razoavelmente longa. Poderia também provocar mudanças na lei antes de ela vir a ser aplicada? Sim, se a comunidade perceber que pontos não ficaram, digamos assim, bem equacionados, é possível. Agora, por exemplo, já estamos, já foi anunciado até pelo Supremo Tribunal Federal, uma crítica, isso aí está até no site do Supremo, em relação ao desaparecimento do juízo prévio de admissibilidade na estância ACOL, naquela estância que prolatou o ato recorrido. Já há uma crítica do setor técnico do Supremo, dizendo que isso pode inviabilizar o funcionamento da Corte. Pegando apenas como exemplo, se isso se confirmar, se realmente esse receio, ele foi externado de modo fundamentado, de modo realmente a demonstrar a razoabilidade desse temor, vejo até com bons olhos a possibilidade de uma alteração ainda na vacácio légeis. Afinal, não interessa a ninguém que a Corte Suprema seja inviabilizada no seu funcionamento. E voltando um pouco ao que eu estava falando, perceba que, como a gente está sempre entre a inovação e a tradição, a partir desse texto, a gente vai ter uma tendência a utilizar algumas respostas que já são tradicionais. Mas, por ser um texto novo, a gente vai ter que necessariamente criar novas soluções, e isso necessariamente já é uma fonte de insegurança. A gente não começa com um texto, jamais como algo completo e acabado. Um texto como o do CPC de 73, como é sempre um dado dialógico, ele não é perfeito e acabado, embora já tivesse uma larga tradição e um largo período de amadurecimento, quanto mais um código novo. Então, necessariamente, vamos viver com uma fase de insegurança. E que o próprio código, de certo modo, já traz alguns mecanismos para evitar grandes danos causados por essa e por outras inseguranças. Bom, então, é da tradição afirmar-se que o poder judiciário é eterno motivado. Ou seja, que o juiz, ele só age em razão de uma provocação. Bom, mas esse novo código, ele permite dar ao Ministério Público, às partes, à Defensoria Pública, ao relator, ao juiz, a iniciativa do incidente de resolução de demanda repetitiva. Isso é uma quebra de tradição? Não, não percebo desse modo. Vamos fazer um paralelo com o Código de 73, até que figuras até mesmo mais antigas. Se isso também fosse uma ruptura dessa lógica, o conflito de competência também o seria. E sempre foi possível, a qualquer das partes, ao Ministério Público, ao próprio juízo, suscitar um conflito negativo de competência, ou um conflito positivo de competência, a um tribunal encarregado da resolução do tema. Me parece que, em se tratando desses incidentes, o que a gente deve observar é, esses incidentes são restritos ao interesse das partes, ou eles também atendem ao interesse da coletividade? Se eles também atendem ao interesse da coletividade, me parece que cabe também ao juiz ser um ator nesse processo, ter uma participação mais ativa. Ativismo judicial. A expressão ativismo judicial não é uma das minhas expressões favoritas, porque ela é muito dispersa. A gente percebe na doutrina sendo utilizada, às vezes, com os sentidos os mais dispares possíveis. Hoje, por exemplo, eu tendo a considerar que o ativista não é o judiciário. Ativista no Brasil foi a Constituição. Temos uma Constituição que foi ativista. E cumprir a Constituição não é ser ativista. É o respeito à ordem estabelecida. Então, essa expressão ativismo, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com ela, porque sempre eu preciso que me diga em que sentido, sematicamente, ela está sendo utilizada, para não gerar um ruído de comunicação. Mediação, conciliação. Esse código aposta nisso. Nós temos uma mentalidade voltada para a mediação, para a conciliação. Ou você acha que o fato de colocar como regra geral a tentativa de acordo antes da contestação, de alguma maneira, nesse sentido, vai ser algo que a prática pode atropelar? Conciliação é um tema bastante complexo, porque me parece, logo, como ponto inicial da resposta, que nem tudo que a gente vê como conciliação num processo, efetivamente, representa uma satisfação das partes. Eu tenho um certo receio de que o estímulo à conciliação seja mais ou menos um estímulo a um atalho ao processo que não tenha condições de tornar satisfativa aquela resposta que está, de qualquer modo, sendo feita num ambiente judicial. Por quê? Porque, em alguns momentos, a gente está trabalhando com partes que estão assimétricas. Estão numa postura de assimetria, tanto econômica quanto do ônus do tempo do processo, como cultural, inclusive. E, às vezes, a lógica do acordo é feita por uma extrema necessidade. Eu vou abrir mão de 30%, não porque ache justo abrir mão de 30%, mas porque eu não posso esperar a solução que vai me dar 100%. Então, é algo positivo. Eu acho que, na verdade, até os juizados tiveram um papel importante em mudar essa cultura, mas, justamente, até a partir do que a gente vê nos juizados, às vezes, a conciliação não é o bom acordo. É a supressão de parte de um direito por alguém que não pode esperar por uma boa solução. Me recordo que tem alguns professores lá da Universidade de Oxford que já publicaram um estudo mostrando que, na verdade, qualquer parâmetro de mediação e conciliação no sistema, ele deve vir, de certo modo, amparado numa boa resposta judicial. Até tem um autor que não me lembro agora o nome que utiliza uma metáfora daquela estrutura helicoidal do DNA. São coisas que até não tem um... Existem pontos, não se tocam especificamente, embora tenham pontos, mas estão sempre ali dialogando entre si. Porque, a partir do momento que eu tenho uma boa resposta judicial e opto por um acordo, eu não estou optando pelo acordo, pela má resposta, pelo negativismo, pelo ceticismo, pelo ônus do tempo do processo, mas sim por entender que aquele é um bom acordo. Então, esse é um dos pontos que me parece que tem que ser bem trabalhado. Muito interessante. E do modo como o código tratou, ele tratou bem, porque ele colocou disposições genéricas que permitem, de certo modo, uma parametrização diante do caso concreto. Porque me parece que a figura do amicus puri, hoje, ela é muito... como eu poderia dizer... ela não é muito homogênea. Perceba que, pela lógica do novo código, o amicus puri tanto é, por exemplo, aquela sociedade brasileira de endocrinologia ou de diabetes, para a qual nós remetemos um ofício pedindo informações sobre determinado medicamento, como aquele órgão público que tem interesse no litígio e manda um subsídio, ex-ofício, muitas vezes, como aquelas associações, aqueles grupos de pressão que estão lá no Supremo trabalhando, por exemplo, em prol da liberação da pesquisa de célula-tronco ou da união homoafetiva. E perceba que, pegando só esses três exemplos, estamos trabalhando com pessoas que não estão querendo participar do mesmo modo no processo. Algumas, simplesmente, estão querendo mandar um subsídio, mas não querem participar, recorrer, não querem exercer uma série de poderes. Outros até nem participariam do processo se não fossem provocados a tanto. Então, para casos diferentes, soluções diferentes. Como o Código traz uma grande regra de participação e permite que o regime jurídico seja, de certo modo, montado pelo juiz no caso concreto, essa parametrização me parece que foi uma boa solução. Reconvenção, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Vocês estão vendo que o Francisco teria muito mais a falar, mas há esse limite temporal. Fala um pouquinho aí sobre a reconvenção e a declaratória incidental, a extinção desses institutos. Bem, com relação à reconvenção, do mesmo modo que, digamos assim, outras figuras próprias da defesa do réu, a concentração na contestação me pareceu uma boa solução. Certo. Porque antes a gente teria, digamos assim, uma série de pequenos incidentes e de outros, de vários instrumentos de defesa dispersos numa fase destinada a isso, o que gerava, obviamente, um maior trabalho. Imaginem, por exemplo, incidente de impugnação ao benefício da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, reconvenção, alguns autuados em apartado, outros nos próprios autos. Isso fazia com que a gente tivesse uma pluralidade de trabalho. Quando isso tudo vier concentrado na contestação, a gente diminui o trabalho dos advogados, o trabalho forense, o trabalho de todos. E se a gente observar que o STJ já vinha admitindo em alguns precedentes que a reconvenção estivesse na contestação desde que destacada, para evitar realmente que se passasse batido naquele capítulo, esse código vem a prestigiar essa solução. Então, finalmente, vai ter realmente a defesa concentrada na contestação. Foi um aspecto positivo. Quanto à declaratória incidental, que foi a sua outra pergunta, me parece que é um instituto, talvez até semelhante a alguns outros do novo código, que num primeiro momento, em 1973, tenha tido uma grande visibilidade. Na verdade, tivemos grandes teses, como o de Adeprinove, a do Alta Furtado Fabrício, sobre esse tema, acho que nunca tenha vingado na prática. Pergunto, por exemplo, aos colegas juízes quantas vezes pegaram uma ação declaratória incidental e são poucas, quando não nenhuma. Por outro lado, a ampliação da extensão da coisa julgada, a ampliação, digamos assim, das questões submetidas à coisa julgada... Só um momento de descontração. Pois não. Eu comecei a advogar no Rio de Janeiro. Pois bem, a primeira ação que o doutor Eugênio me pediu para fazer foi exatamente uma declaratória incidental. O que provocou em mim um quase desespero, porque havia estudado tanto e tantas coisas, mas eu não estava preparado para fazer a declaratória incidental. Mas depois, de lá para cá, quantas passaram pelo seu julgamento? Você tem razão. Talvez por isso tenha marcado tanto. Talvez tenha até marcado por justamente ser algo tão excepcional que nunca se tenha passado pela cabeça que aquilo ia ser demandado, digamos assim, ia ser necessário. E com relação a essa ampliação dos temas sujeitos à coisa julgada, das questões submetidas à autoridade da coisa julgada, me parece que o código andou no bom caminho. Porque, a partir do momento que houve todo um trabalho cognitivo, um trabalho argumentativo das partes, cognitivo das partes e do juiz, para discutir aquela questão, me parece que a melhor solução do sistema é aquela que torna o máximo possível estável. Ou seja, que aproveite ao máximo o trabalho expendido. Então, voltar entre as mesmas partes, discutir questões que antes estavam com premissa de um julgamento e admitir, inclusive, a possibilidade de um julgamento baseado em uma premissa diferente, parece que nunca foi uma boa solução. Então, essa extensão da declaratória incidental com essa ampliação da coisa julgada me parece que seja um bom caminho. Bom, Francisco, teríamos outros temas, natural, mas eu quero é agradecer a tua participação aqui no nosso debate. Ainda bem, muito obrigado. Agradeço novamente pelo convite e permaneço às ordens.